Hospital Vale do Jaguaribe, os cuidados para a sua saúde em um só lugar. Consultórios odontológicos, dentista Sorriso da Família. Rua Damaceno, Girão, número 29, no centro de Morada Nova. Repórter Jaguar. Gente amiga de Limoeiro do Norte, do Vale do Jaguaribe, Limoeiro vai sediar o sétimo encontro internacional, sétimo encontro internacional, é sétimo festival internacional de folclore para o Ceará. O que é isso? Eu não sei o que é não, nós vamos saber agora porque eu estou recebendo aqui a Sheila, Sheila, satisfação recebida aqui, a Sheila Fernandes é coordenadora do festival. Sheila, o que é e como nasceu o festival internacional de folclore para o Ceará? O festival, a gente está na nossa sétima edição, ele iniciou como uma forma de a gente poder projetar os grupos de projeção folclórica. Esses grupos são grupos do Ceará, inicialmente a gente pensou em poder oportunizar um espaço para que os grupos pudessem fazer suas apresentações. A gente já tem, até Limoeiro já sediou algumas edições do evento Mestre do Mundo, que é um evento voltado para a cultura tradicional popular, que são dos mestres. Já os grupos de projeção são aqueles grupos que vão até os mestres, bebendo essa sua sabedoria e projetam cênicamente, artisticamente, os seus espetáculos para palco. Quem é e como se define a participação desses grupos em cada uma das edições do Festival Internacional de Folclore do Ceará? Buscamos ir visitar diversos festivais nas cidades, nas cidades, em alguns países a gente já teve a oportunidade de divulgar o festival, e aí a gente abre um período de inscrição através do nosso site, os grupos fazem suas inscrições, há uma curadoria que faz uma escolha dos grupos para poder participar desses festivais. A gente já teve cerca de 200 grupos participantes, com diversas representações de estados e até de países participando do evento. Nós vamos ter a sétima edição. Quando e onde aconteceu a primeira e por que Limoeiro ter sido escolhida para sediar o sétimo festival? Por cinco anos a gente ficou em Fortaleza. Eu digo que a gente saiu da nossa zona de conforto, somos todos de Fortaleza, os organizadores, para poder começar uma itinerância pelo estado do Ceará. A gente esteve no município de Pacuti, lá no Marcius de Batureté, na edição passada, onde a gente pôde realizar a sexta edição. E a escolha de Limoeiro se deu porque gostaríamos de circular, e também tínhamos alguns conhecidos, amigos, parceiros, que nos fizeram o convite de receber esse evento. E, diga-se de passagem, que é uma cidade muito acolhedora, que fomenta a cultura, principalmente a junina, por ter vários grupos juninos atuantes no estado do Ceará, representando essa região. E vimos como Limoeiro um grande potencial para poder receber esse evento. Limoeiro, então, é a segunda cidade a receber uma edição fora da capital. Quando esse evento acontecia na capital, ele tinha participação apenas de grupos da capital e da região metropolitana, ou de todo o Ceará? Não, desde a primeira edição, ele já se tornou de caráter internacional. Então, a gente recebeu grupos de diversos estados do Brasil, e de alguns países, como a Argentina, Chile, Paraguai, tiveram com a gente ao longo dessas edições. Certo. 7 a 10 de janeiro. Fevereiro. Por que janeiro e onde vai acontecer o Festival em Limoeiro? É, fevereiro, né? Ah, perdão, eu estou ficando... Nós estamos terminando janeiro. É. Desculpe o lápis. 7 a 10 de fevereiro. Sim. De 7 a 10 de fevereiro, a gente vai estar no Vale do Jaguaribe, né? Assim como o seu programa de atuação, a gente está tentando engatear para chegar em alguns dos municípios que compõem esse vale, né? Porque a gente vai estar em seis cidades, com diversas atividades com esses grupos. Nós estaremos como palco principal, todas as noites, de 7 a 10, a partir das 19 horas, esses 10 grupos, que vocês podem acompanhar através das imagens, vão estar no Colégio de Alcesano, a partir das 19 horas. A entrada é gratuita, a gente vai estar nesse ginásio. Por noite, a gente vai ter, em média, cinco grupos se apresentando, em torno de 30 minutos de apresentações cada grupo. E durante o dia, a gente vai circular pelas cidades do Vale. A ideia é de noite, apresentação, mostrando o potencial cênico, artístico, e de dia, dialogar, discutir, conhecer um pouco da história, passar experiências. Essa é a meta? Exatamente. A gente tem uma atividade que chama Educar com o Folclore, que é essa que a gente está circulando nas cidades do Vale, levando esses grupos para fazerem apresentação nas escolas, voltadas para os alunos, e, após a apresentação da sua dança, explicar um pouco sobre o seu local de origem, sobre a dança apresentada, e fazer uma intervenção, uma vivência, entre os estudantes e os grupos participantes de cada atividade dessa, com o intuito de poder semear, junto às escolas, a arte e a educação, a cultura, de forma que as escolas possam, posterior, trabalhar mais com a cultura popular, através dos seus grupos e suas atividades. Sei. Bom, então, no todo é isso que você falou, né? Entrada franca, espaço de apresentações, ainda vai ter um espaço, digamos, um espaço de estar, refeição, na outra quadra do Colégio de Alcesano. Me fala um pouco sobre isso. A gente está... Geralmente o evento era feito em local aberto, na praça, né? Em praça pública. Mas devido ao período chuvoso, e que a gente fica muito feliz por ser cearense e está vivenciando isso, a gente teve a oportunidade de ser acolhido lá no Colégio de Alcesano. E lá, como tem dois espaços, na segunda quadra a gente vai fazer uma feira, né? Com artesanato local, os grupos convidados que vão participar também trazem o seu artesanato, do seu local de origem. E também vai ter várias barracas de comidas, de bebida, para que a família possa se confraternizar fazendo esse lanche, lá nesse espaço alternativo que a gente vai oferecer no festival. Em termos de Vale do Jaguaribe, quem são os grupos folclóricos mais conhecidos que vão se apresentar no sétimo Festival Internacional de Folclore do Ceará? O festival, ele tem caráter de grupos de projeção folclórica. Então, aqui no Vale, a gente não teve nenhum grupo participante do festival enquanto projeção. Mas a gente fez um trabalho com o Maracatu na São Jaguaribe, que é daqui, aonde a gente teve ontem, antes de segunda e terça, na sede do Maracatu, com os brincantes do Maracatu, para poder fazer uma oficina. E o resultado dessa oficina vai ser eles estarem na avenida. A gente tem um momento na nossa programação que chama-se Coroação das Rainhas do Maracatu Cearense, onde a gente vai receber cinco rainhas do Maracatu Ais de Ouro, do Maracatu Nassã Miracema, Obá Obá, Rei de Paus, entre outros. E o Nassão Jaguaribe vai estar com a gente, nesse momento da Coroação. Nós vamos ter Fortaleza, nós vamos ter São Paulo, nós vamos ter Lampião, Chachado Cabras de Lampião, da Serra Talhada de Pernambuco, nós vamos ter... Aurea Nacan. Aurea Nacan, Grupo de Danças da Universidade Federal de Ceará de Fortaleza, parafoclórico Asa Branca de Belém do Pará, parafoclórico Fulô do Sertão Senador Pompeu, Paraguaí, né? É, Paraguaí, Eti, Vila, Elisa. E do Paraguai, menino, o negócio vai ser grande, viu? Vai ser grande, vai ser animado, e vai ser divertido e vai ser integrado da cultura folclórica do Ceará e do Nordeste Brasileiro. Aliás, internacional, porque tem no Paraguai, não é? Agora, para fazer tudo isso, em Nimueiro, quem está ajudando? O Governo do Estado está apoiando? A Prefeitura está só olhando ou está contribuindo, incentivando e apoiando a realização desse evento? Esse evento, para se realizar, realmente a gente teve o apoio do Governo do Estado do Ceará, através de um edital chamado Mecenas do Ceará. Então, a gente está desde a primeira edição com o apoio do Governo do Estado, através da lei de incentivo, da redução do ICMS das empresas, é assim que ele atua. E a gente tem o apoio do Governo Municipal, sim, que fomos muito acolhidos pelo prefeito, o chefe de gabinete, o pessoal da Finanças, para nos apoiar, tanto na parte de logística, quanto na parte da articulação, através da Secretaria de Cultura e de Educação. Em especial, a gente já tem um contato com o Renato Remígio, que vem atuando pelo Vale do Jaguari, pela cidade de Reprensa, na cidade de Limoeira, há bastante tempo, e que abraçou esse projeto, viabilizou a visita técnica aos espaços, para que a gente pudesse ter apoio. E a gente também teve alguns apoios locais, através da Multiplac, que está nos apoiando na sinalização, através dos Outdos, Doce Limoeiro também está com a gente, apoiando, entre outros apoios, não financeiros, mas institucionais, como vocês, que estão nos apoiando, entre outros, Rádio, Rosário e Daniel, entre várias pessoas que a gente conheceu ao longo desse mês que a gente está aqui na região, e que está sendo abraçado, eu costumo dizer que, muitas vezes, não basta o apoio financeiro para viabilizar uma ação. Às vezes, o incentivo, a indicação de espaço para a gente poder estar, vale muito mais do que a verba em si. Com certeza. Tá bom. Eu agradeço a sua presença aqui, e que a gente tenha um grande evento, porque a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado, será de oportunidade de diversão, coisa que pouco se tem no interior do Ceará. Muitos se tem em mesa de bar, nas praças, nos bares, e aí é arte, é cultura. E aí eu queria deixar o nosso site, para vocês olharem toda a programação, ver quais os espaços nós vamos estar, em que cidades, horários, e quais são os grupos. No site também tem um histórico de cada grupo que vai participar, para que vocês possam conhecer. E estarem presentes, a gente vai estar em Morada Nova, na sexta e no sábado, simultaneamente com o palco de Limoeiro, para a cidade de Morada Nova. Então, visite o site do festival, as redes sociais, para acompanhar a programação, e se façam presentes nessa oportunidade de estar recebendo esses grupos que vieram de tão longe, muitas vezes com tanto sacrifício, para estarem aqui, e esperam ser acolhidos por vocês. Obrigado aí a Sheila Fernandes, e que todos tenham um bom festival.